Irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube Como eu prometi meus irmãos, vou fazer esse vídeo aqui hoje Nesse pé de jabuticaba Olha para vocês verem meus irmãos Aqui é no meio do mato meus irmãos Aqui essa região, olha o tamanho desse pé de jabuticaba Gigante, olha para você ver como é que está as gaias dele E olha que já está no final da safra meus irmãos Isso aqui é uma fartura no meio do mato Nós veio aqui buscar os jabuticaba meus irmãos Olha para você ver aqui Esse pé de jabuticaba aqui deve ter mais de 10 metros de altura meus irmãos Olha a fartura que é isso aqui Estou aqui mais tião aqui buscando essa jabuticaba aqui Olha no chão aqui para vocês verem Olha como que é no chão de jabuticaba Imagina em cima do pé Aqui a gente pisa em cima e vira lama de tanta jabuticaba Olha para vocês verem as gaias desse pé de jabuticaba É o melhor pé de jabuticaba do mundo meus irmãos Esse aqui Ele é gigante Vou encostar mais perto aqui para vocês verem como que é as gaias aqui Olha a fartura de jabuticaba Aqui é no meio do mato mesmo Olha todas as gaias olha De baixo até em cima do pé É desse jeito aqui meus irmãos Vou virar mais um pouco aqui para vocês verem Olha lá em cima para vocês verem A altura desse pé de jabuticaba Olha a fartura Olha Estou pisando em riba aqui da jabuticaba meus irmãos É no meio do mato mesmo Essa fartura aqui Essa delícia Nós está com uma caixa e um saco aqui para encher Viu meus irmãos É muita, muita jabuticaba mesmo Essa região aqui do Valo das Cancelas Onde eu moro meus irmãos Eu como eu falei Eu tinha feito um vídeo da jabuticaba na bacia Mas hoje Como eu prometi Estou fazendo no pé mesmo Eu ia fazer na próxima safra Mas eu consegui Arrumar um rapaz que veio mais eu aqui meus irmãos Que aqui é mais ou menos 6 quilômetros de distância Do Valo das Cancelas E esse mato aqui É tupetado de pé de jabuticaba Para todos os lados É pé de jabuticaba Que não cabe mais meus irmãos Olha para você ver Como é as gaias da jabuticaba Lá em cima É uma gaias atrás da outra Olha Cada uma mais carregada Do que a outra É fruta boa É uma delícia Essas jabuticaba O pé aqui dá mais de 10 metros de altura Aqui eu vou filmar apenas nesse pé meus irmãos Mas tem pé de jabuticaba dentro do mato aqui Para tudo quanto é lado que você for É jabuticaba Eu logo logo vou estar fazendo No pé de piqui meus irmãos O piqui já está todo descarregado Mas ainda não está maduro ainda nessa região nossa A região Que madurece primeiro É lá em Goiás meus irmãos Lá em Goiás Madurece primeiro os piqui Mas Aqui na região onde eu moro É campeã brasileira De piqui Viu meus irmãos Essa região de Gerais Mas Hoje Eu estou mostrando essa fartura aqui De jabuticaba No meio do mato É Aqui também É uma região De Araticum Também de fruta de leite De Mangaba Aqui dá de tudo Viu meus irmãos Pocã Laranja Isso aqui É fartura Olha Como é que é As gaias Desse pé de jabuticaba De mais de 10 metros De altura Para vocês verem meus irmãos Aqui deve ter mais de 500 Pés de jabuticaba No meio desse mato Para todo lado Rudeado Aqui As pessoas não dão conta De pegar nem para vender Olha Porque não dão conta Porque É mais pé de jabuticaba De que gente Aí As pessoas acabam Não dando conta De tanta jabuticaba Meus irmãos Olha a fartura Que é isso aqui Nós estamos colhendo aqui Enquanto eu estou aqui Fazendo o vídeo Meu amigo Tião aqui Está aqui Só colocando na sacola Aqui na caixeta Para nós levar Meus irmãos Porque Isso aqui é uma delícia Uma delícia pura Olha para vocês verem Como que é Dentro do mato Meus irmãos Tem gente que tem No quintal da casa Aqui Nós temos no quintal E tem também No meio Do mato Isso aqui Meus irmãos É fartura mesmo Comenta aí Deixa os comentários Se vocês tem Jabuticaba também Aí na região Suas meus irmãos É muito bonito Mesmo Olha Aqui meus irmãos É porque As mais baixas Um pouco As pessoas já tiraram Porque aqui Já está no final Da jabuticaba Mas o gai Mais baixo Aqui Na época Que começa Aqui meus irmãos Você não dá conta De abraçar O gai Da jabuticaba De tanta jabuticaba Que tem Esse aqui É campeão mundial Essa região aqui É tanta jabuticaba Que as pessoas Não dá conta De pegar Até para vender Meus irmãos Porque Tem mais pé De jabuticaba Do que gente Então Hoje eu estou mostrando Esse vídeo aqui Um vídeo simples Mas mostrando A fartura Dessa região Meus irmãos Olha para vocês Verem Como que é Olha Você não dá conta Meus irmãos Nem de Abraçar o pé De jabuticaba Aqui a gente vai Fazendo o vídeo E chupando A jabuticaba Docinha Aqui no pé Olha que delícia Galmel Aqui no chão Meus irmãos A gente vai pisando Em cima da jabuticaba A gente nem aproveita Se está no chão não Porque A gente vai pisando É virando lama Vou mostrar para vocês Mais uma vez aqui No chão Para vocês verem Como que é Meus irmãos Olha para vocês verem O chão aqui A gente vai pisando Vai virando lama De jabuticaba No chão O pé aqui é gigante Mais jabuticaba Do que isso aqui Meus irmãos Nesse pé É porque As de baixo aqui Já arrancaram Porque aqui já está No final da safra Mas nos gás Mais alto Um pouquinho Dá para vocês ver A fartura Que é isso aqui Olha Olha que delícia Aqui a gente vai Olha Fazendo o vídeo E chupando jabuticaba Uma verdadeira Delícia Aqui de tão gostosa Meus irmãos Você pode chupar Com caroço e tudo Muito boa Essa É uma Fartura De Jabuticaba Aqui é pé De jabuticaba De verdade Aqui tem mais pé De jabuticaba Do que gente Aqui meus irmãos Essa região aqui Ninguém dá conta Não De arrancar não Até para vender Dá trabalho Porque As pessoas vendem Um saquinho De jabuticaba Mais ou menos Dois litros Lá na rua Um litro E meio Dois litros Por três reais Mas Se a pessoa vier aqui Ela enche um caminhão Se quiser Pode encher um caminhão De jabuticaba Porque Aqui É fartura De verdade Comenta aí Meus irmãos Dá o like Para ajudar no canal Inscreva no canal Quem não é inscrito E se vocês Quiserem conhecer O lugar da jabuticaba É aqui O Vale das Cancelas Entre Meis Salinas E Montes Claros Um lugar Abençoado De fartura Aqui é no meio Do mato Meus irmãos Se eu mostrar Para vocês aqui Para vocês verem aqui Eu vou filmar aqui Para vocês verem um pouquinho Para vocês verem Que nós estamos No meio do mato Aqui Olha o tamanho Desse pé de manga Mais de 40 metros De altura Não tem condições De uma coisa dessa não Olha Passarinho Cantando Para tudo Quanto é lugar Olha Para vocês verem aqui É no meio Do mato Mesmo Olha Pé de manga E pé de jabuticaba Para tudo Quanto é lado Que você olhar Aqui É no meio Do mato Mesmo Vou andar Mais um pouquinho Aqui Para vocês verem Eu estou debaixo De um pé De manga Gigante Olha Olha O tamanho Dessas mangas Meus irmãos Olha Para vocês verem É manga gigante Tem lugar Que as mangas Madurecem Mais rápido Aqui demora mais Mas são Mangas gigantes Para vocês verem Que aqui É uma mata Mesmo Rudeada De manga Jabuticaba E de todas As outras frutas Daqui da região Mas Hoje nós estamos Fazendo Exclusivamente Da jabuticaba Meus irmãos Para vocês verem Como é Essa fartura Aqui Olha Olha Que delícia Aqui é diretamente Do pé Viu meus irmãos Olha Igual mel Essa jabuticaba Tem jabuticaba Que é azedo Mas essa daqui Não Aqui é a melhor Jabuticaba Do mundo É pé de jabuticaba Que você não aguenta Nem abraçar De tanta jabuticaba Estou chupando jabuticaba Aqui uma atrás da outra Viu meus irmãos É uma delícia Olha Para vocês Verem Que delícia Que é isso aqui Comenta aí Meus irmãos Tem jabuticaba Na sua região Olha Para vocês Verem Se a gente Passar a mão Com saco Aqui por debaixo A gente deixa Um saco Aqui dentro De dois minutos Olha Que delícia Aqui compensa Meus irmãos Trazer até uma escada Para ajudar Porque É jabuticaba Demais E eu vou Encerrar esse vídeo Aqui meus irmãos Não vou fazer Muito grande Não Aqui foi Para vocês Verem Como que é Essa delícia Aqui do norte De Minas Aqui é Vale das Cancelas Terra de Gerais Onde produz De tudo Meus irmãos Olha Para vocês Verem Aqui Esse lugar Aqui chama Boa Vista Aqui na região Do Vale das Cancelas É um lugar Que As frutas Meus irmãos Elas produz No meio Do mato Mesmo Não tem negócio De Você precisar Criar Os pés No quintal Não Nós temos Também no quintal Mas No meio Do mato Aqui na época Você não Dá conta De pegar As pessoas Pegam para vender Também Mas tem Mais perto De jabuticaba Do que Gente Aí acaba Ficando Desse jeito Aqui É igual Mel Viu meus irmãos Deixa o like Para me ajudar Muito importante Tem sabiá cantando Aqui para tudo Quanto é lado Muito lindo Mesmo Aí Inscreva no canal Quem não é inscrito É isso aí Meus irmãos Olha para vocês Verem mais um pouquinho Essa fartura De jabuticaba Que delícia Meus irmãos Eu vou estar mostrando Também Igual eu falei Meus irmãos Os pés de piqui Daqui uns dias Eu vou mostrar Como é que é Os pés de piqui A delícia E a fartura Que é Essa Nossa Região Viu meus irmãos É isso aí Meus irmãos Deixa o like Para ajudar Inscreva no canal Quem não é inscrito Um abraço A todos Meus irmãos Vou chupar bastante Jabuticaba Aqui Vou encher Um saco E uma sacola Agora Para levar Deus abençoe a todos E até o próximo Vídeo Está travando aqui Até para desligar Mas é isso aí